E aí minha galera, tamo de volta aí ó Aqui pra esquerda vai pra São Raimundo E aqui pra direita vai pra Santa Vitória Vamos ver se a gente chega lá ainda a tempo da gente ir lá do outro lado de Canoa Fazer um vídeo aí pra galera Mostrando a enchente do rio Mearim Vamos passar agora aqui no Cento Novo Aí a localidade Cento Novo Olha aí ó Cento Novo aqui é uma localidadezinha pequena Aqui é município de São Roberto Município de São Roberto Maranhão Ali cidadezinha vizinha ali de São Raimundo da Cabezeira E a cachoeira é ali Essa água aqui tá vindo de São Raimundo galera Ela vem se misturando aí com essas outras De açude em açude tá E tá vindo E vai sair no rio Mearim Toda a água desce pro rio Mearim É por isso que o rio Mearim dá essas enchentes pesadas Água limpa aqui Aí vamos passando aqui nas fazendas da região Tchau E as galegas vão passando ali galera Vão para a mata ali Vão para a dormida Caminzinho que está ruim Caminzinho aqui a água Fez umas duas valetinhas nele aqui Viu galera E aí ó o bachãozão aí como é bonito Muito pasto aqui Beleza mesmo Pois é galera Veja os vídeos aí Compartilha aí os vídeos Se inscreva no canal É para o canal crescer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para mostrar ali o rio Aclis chegando em Santa Vitória ali. Vamos ver se tem alguma canoinha ali para a gente atravessar. Para a gente fazer mais um vídeo para a galera. Valeu aí, galera.